Enquanto é a primeira colocada, e aí vem a Flavinha, vamos lá Flávia, no solo! Flávia, no solo! Flávia, no solo! Que maravilha, né? Não é uma apresentação, é um desfile da Flavinha Saraiva! É o show da Flávia! E a torcida veio junto, aplaudindo o tempo todo também! Que maravilha a apresentação da Flávia Saraiva! Olha, um dos pontos altos, realmente, ao solo feminino, e com a Flavinha, então fica melhor ainda, né? E foi um dos pontos altos dela na competição de hoje também, ela que teve uma boa apresentação já no primeiro dia, ela teve a nota 13.800, que foi a nota dela no solo no primeiro dia de classificação, mas eu acredito que a nota de hoje deva ser ainda melhor, porque a série foi bem melhor! E encantou o público, como sempre, além da expressão artística, que não há o que descontar na série da Flávia, de expressão artística, a parte acrobática, a gente sabe que tem sempre o que descontar, de todas elas que se apresentam, porque justamente a perfeição não existe hoje, mas pra ela, pra nós, ela é quase perfeita! Aperfeita! Flávia Saraiva, tá aí, por hoje é só, né? Pra ela encerrou... Aí, tirando a botinha, põe a botinha, tira a botinha, é uma proteção a mais, é importante, aí mais um pouquinho de Flávia, ó, mudada a flick, duplo carpado, ela entrou de duplo estendido, muito bem feito, termina... Sempre carismática, sorridente, cheia de vontade, né? É, essa motivação é importantíssima, que todo atleta, né, externize, bote pra fora, porque o público é o que o público precisa ver e o que os juízes, principalmente... Exatamente, olha aí, ela passa pra primeira colocação, 13,900...